Antes de começarmos essa historinha, se inscreva no canal e dê um joinha! Ter olhos por todos os lados da cabeça, ter filtro purificador nasal, ter oito braços como o polvo, ter mil e uma utilidades na escola, ter tolerância máxima, ter pernas de maratonista, ter bexiga com capacidade para 5 litros, ter multicanais auditivos, ter sistema imunológico extra, ter muito amor por todos os seus alunos. Fim! Esta história foi contada pelos Bisnagas Kids. Galerinha, e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu joinha! Até a próxima!